Conheça o site FIFA Supplier, o melhor site para comprar de coisas da internet e para você destruir no Ultimate Team. Aqui é rápido, fácil, seguro e barato. Tem para Xbox One e Xbox 360, PS3, PS4, iOS e PC. Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Guilherme Cavite do canal Pior Gamer do Mundo. E galera, seguinte, modo carreira com a Jax, pessoal. Chegamos na época de transferências, na época de trocar de clube ou ficar nesse daqui, né galera? Vocês escolheram para mim trocar de clube, mas eu vou precisar de propostas de emprego. Então eu vou ver aí, vocês vão perceber que são dois meses de transferências, galera. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Hoje saiu o primeiro, amanhã saiu o segundo. Esse aqui é o primeiro vídeo, onde nesse primeiro mês eu vou focar em vender jogadores para a gente conseguir juntar alguma verba para contratar jogadores melhores no segundo mês, né pessoal? E uma das coisas aí que me pediram é para botar esse DSA aí. No caso não foi os inscritos que pediram, foi o clube que pediu. Que ele está com um salário muito alto e não está rendendo nada na nossa equipe. Vocês estão vendo que eu estou avançando aí na simulação. Aí tem uma proposta de transferências aí pelo Fischer. Pagaram 12,5 milhões por ele e ele vale 6. É mais do que o dobro. É claro que eu aceitei essa transferência. Apesar do Fischer ser um grande jogador. Um jogador que fez até gol de falta no nosso... num vídeo nosso. E aí ele vai largar. Na verdade ele falou que ficaria feliz em permanecer. Só que eu preferi fazer a venda dele, né galera? Porque mais do que o dobro é muito. E aí vocês veem que eu fui em empregos ali para procurar emprego. Não tem, galera. Realmente não tem ninguém querendo me contratar. Me senti até desvalorizado. Mas ninguém queria me contratar. Aí o jogador voltando de pé. Presto, um bocara. Joeri Camp, Jô de Luca. É só gente que a gente não conhece. E aí, ó. Recebemos uma proposta pelo Silesen, galera. Silesen. Outro que eu vou aceitar a proposta dele. No caso eu acabei botando Esperara errado. E agora eu vou aceitar. Oferecer 8,5 milhões. Ele vale 5,5. Dá 2 milhões a mais. É bom. O Siciliense não tem um bom futebol. E eu vou contratar jogadores. Vocês não se preocupem. Esse primeiro vídeo aqui é mais para a gente vender e arrecadar uma grana, né? Arrecadar uma verba. Para a gente melhorar ainda mais o Ajax. Para o UEFA Champions League. Que a gente vai disputar nessa temporada. Caso a gente permaneça, né? Aí eu consegui emprestar o Dissá. Que eles pediram para me emprestar. Aí eu toda hora procurava por empregos, galera. Toda hora procurava por empregos. E não vinha nada. Aí eu vou dar uma avançada de novo na simulação. O Runtelar ali se machucou gravemente. Coitado Runtelar. É bom jogador. Aí eu recebi uma proposta para o Dissá. Na verdade eu não tinha aceitado. Claro, eu aceitei agora. E aí outra proposta aí. Pelo Dissá que eu apenas aceitei já. E vamos dar uma avançada a mais. Aí de novo eu vou ver se tem emprego. Não existem vagas abertas no mercado neste momento. Toda hora aparece isso. E vamos avançar mais um pouco aí nos dias. Proposta de transferência pelo Rideusk, galera. Rideusk eu nem uso ele. Ofereceram 550 mil por ele. Eu aceitei. Por quê? Porque é um jogador que eu não uso. É uma criança ainda. Muito novo. Então para mim não faz diferença aí. Aí vocês podem perceber que eu recebi proposta pelo Lins. Recusei na hora, galera. Nem pensei. O Lins Vandovski não sai de jeito nenhum do meu clube, cara. O Lins é o nosso amuleto da sorte. E além de ser amuleto, é um grande craque que já fez vários gols pela nossa equipe. Deu uma apagada no final do campeonato. Mas no início ele começou a mil. Mas isso é normal de todo jogador, né? Aí que legal. A Argentina foi eliminada da World Cup. É a Copa do Mundo, galera. A Argentina caiu. Que pena, Argentina. Que pena. Aí eu parei a simulação. Eu não vou jogar partida nenhuma nesse vídeo. Ele é mais para contratação. Aí não existe vaga de treinador abertas no momento. E agora eu vou ver se eu consigo fazer umas transferências, pessoal. Comprar ou perguntar sobre alguns jogadores. Para no próximo vídeo começar a contratar mesmo, né? Olha esse momento que eu estou procurando pelo Barclas League. Que é o Chelsea, galera. E eu vou perguntar sobre o William, pessoal. O William. Eu vou perguntar sobre ele para ver se ele tem interesse. Se ele tem disponibilidade de vir para o nosso clube, pessoal. Pessoal, deem dicas de jogadores brasileiros aí, tá, galera? Poderem botar jogadores brasileiros aí nos comentários. Porque eu quero montar um time BR, sabe? Eu quero fazer do Ajax um time brasileiro. Vai ser bem legal. Então, se vocês tiverem dicas de jogadores brasileiros, é só colocar nos comentários aí. Para a gente fazer um time BR zoeiro, ué, 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 no Ajax, né? Aí eu vou perguntar... Opa! Perguntar sobre o Hulk, galera. O Hulk é outro jogador que eu estou em bastante interesse. Tem uma bomba. Ainda mais que o Bojan voltou para o Barcelona, galera. O Bojan, que jogou muito bem no Ajax, acabou voltando para o Barcelona. Então, a gente não vai ter o Bojan para o próximo jogo. E aí eu estou perguntando sobre o Hulk, pessoal. Aí, agora eu não me lembro o que eu vou fazer direito. Eu sei que eu perguntei sobre o Hulk e sobre o William. Aí eu vou procurar... Ah, é. Pesquiso sobre o Dante, pessoal. O Dante Zaguerasso é brasileiro também. Eu vou perguntar sobre ele. Eu vou ver se eu consigo comprar uma incorporação financeira no catálogo também. Para a gente ter mais dinheiro e contratar jogadores cada vez melhores, né? Para a nossa equipe. Para ganhar o FAT ou o POS League. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês. E... Falou!